O conflito numa das entradas da Assembleia, na área que vem de Sussuarana, a tropa do exército que cercou a área, o policiamento ficou ostensivo, negociação com o pessoal, aí também tem alimentação, água, mas a tropa permanece dizendo que não pode ficar na área, o pessoal tenta conversar, negociar, procurar um bom entendimento. A tropa permanece. Primo acessivo. 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 Primo acessivo.